Polícia prende homem acusado de vários estupros na região metropolitana da capital paulista. Notícia completa com Paulo Edson Fiore. Um motorista de aplicativos foi preso, suspeito de estuprar mulheres na região metropolitana de São Paulo. Rafael Martins, de 27 anos, foi detido na noite desta quinta-feira no bairro de Lajeado, na zona leste da capital, onde morava pela equipe de investigadores do Distrito Policial do município de Santa Isabel. Ele é apontado como autor de pelo menos cinco ataques contra mulheres, incluindo duas adolescentes, quatro deles ocorridos nos últimos dois meses. De acordo com o delegado Cláudio Henrique de Assis Lopes, titular do Distrito de Santa Isabel, o criminoso atuava sempre da mesma forma. Não chegou a notícia de que no dia 19 de julho, uma moça tinha sido estuprada aqui na nossa cidade, além de ter sido violentada sexualmente, ela também foi vítima de uma extorsão. Segundo ela narrou no boletim de ocorrência, ela pegou um rapaz, um motorista de aplicativo, há quase um ano atrás, e na ocasião ele deu o telefone para ela e disse que se porventura ela quisesse novas viagens, poderia ligar diretamente para ele, sem que fosse gravado lá através do aplicativo. E aí, nesse dia, ela resolveu contratá-la para levar até Minas Gerais. Segundo ela, fechou o valor, pagou, ele buscou na cidade de São Paulo, onde ela reside, e durante o percurso ele desviou aqui da Dutra, entrou numa estrada vicinal aqui da cidade de Santa Isabel, levou para o meio do mato, e ali passou a agredi-la, com soco, puxão de cabelo, estrangulamento. E aí, além de obrigá-la à prática de sexo oral, ainda obrigou que ela passasse o cartão de débito na maquininha dele, R$ 1.700, largou ela e foi embora. E aí, nós identificamos ele agora essa semana, ela tem o reconhecimento da foto, positivo, e foi decretada a prisão temporária, nós tivemos êxito na captura dele na data de hoje, lá na Zona Leste, perto da região onde ele mora. O delegado conta que outras vítimas do estuprador já foram identificadas. Nós temos um outro boletim de ocorrência do dia 29 de julho, em que ele é acusado de estuprar duas adolescentes. Segundo consta nessa acusação do dia 29, uma adolescente de 16 anos havia sido passageira do motorista de aplicativo, com quem ele trocou mensagem, o mesmo modo desoperante. Ele falou, olha, se precisaram de alguma coisa por fora, me liga. E aí, trocaram mensagens e ele convidou essa menina para ir no McDonald's, e ela estava acompanhada de uma outra moça. E aí, ele falou que levaria as duas para a lanchonete, só que no meio do caminho ele parou numa rua sem saída, e as duas contam que ele, com agressividade, além de dizer que estava armado, ele teve relação sexual com as duas, obrigou as duas a conjunção carnal, a sexo oral, e depois abandonou numa rua sem saída e foi embora. Dia 29. E no dia 22 do 8, agora próximo, tem uma outra acusação de uma moça que teve com ele um único encontro, e que ele também, na porta da casa dela, levou ela para dentro do carro, deu bastante soco na cabeça e obrigou a prática de sexo oral, e depois se evadiu do local. Este último caso aconteceu na Coab de Itaquera, na Zona Leste, e teve como vítima uma jovem de 22 anos. De acordo com o delegado, Rafael Martins é apontado como autor de outro crime em 2017, em Santo André. Nessa ocasião, ele não era motorista e aplicativo, mas a moça narrou que, por meio de rede social, num encontro que teve com ele, na segunda vez ele já a estuprou também. Então a gente soma aí com cinco vítimas de estupro desse suspeito aí, né? E no caso que aconteceu em Santo Isabel, as provas todas indicam ser ele o autor da infração que é imputada. Além do estupro, a extorsão. Durante a madrugada, o criminoso foi transferido para o primeiro distrito policial de Guarulhos, onde permanecerá à disposição da justiça. A Polícia Civil acredita que, com a divulgação da prisão, outras vítimas do estuprador irão aparecer. E aí E aí